Até agosto deste ano, todos os lixões no país devem ser desativados, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas, como muitas famílias ainda trabalham nos lixões como catadoras de materiais recicláveis, uma das ações é a chamada Busca Ativa, que visa incluir as famílias no Cadastro Único e assim possibilitar o acesso ao Bolsa Família e também a outros programas sociais. Como o trabalho é árduo, união é a palavra-chave na rotina desses catadores de materiais recicláveis. O trabalho por aqui é bem mais organizado, diferente de quem ganha vida separando material nos lixões do Brasil. Atividade, aliás, que está com os dias contados. A previsão é que até agosto deste ano, os lixões do país sejam substituídos por outros modelos de tratamento, como os aterros sanitários. Isso vai ter impacto direto na renda dos catadores de material reciclável e reutilizável. Por isso, esse grupo passa a ter acesso mais facilitado a programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. Outra alternativa é o incentivo ao desenvolvimento de associações, cooperativas e empreendimentos solidários. É o caso aqui da Copernatus, a cooperativa de catadores cooperando com a natureza na cidade de Osasco. União que garante sustento e também ajuda a preservar o meio ambiente. A Aldenice trabalha no setor administrativo da cooperativa, mas, quando é preciso, desce para a produção e arregaça as mangas. Ela recebe o Bolsa Família há cinco anos, R$ 134,00 todo mês, que tem destino certo. Antes de Bolsa Família era mais difícil, porque me ajudava a minha mãe. Depois de Bolsa Família, eu já consigo me manter sozinha e com o meu trabalho de catadora. Já a Doracy, natural de Porto Seguro, na Bahia, trabalha na cooperativa de Osasco faz um ano e meio. E a renda do trabalho também ganha reforço do Bolsa Família. Eu recebo há três anos, eu recebo R$ 70,00, porque é só para mim, porque eu não tenho um filho pequeno. E eu uso no que for necessário. Se essas famílias já recebem benefícios sociais, ainda há muitas que não foram contempladas. E para atender os catadores que ainda trabalham em lixões, a estratégia do governo federal é a busca ativa. Nos últimos nove meses, já houve aumento de 63% no número de famílias de catadores inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único. Passou de 18 mil para 29 mil famílias. No caso do cadastramento, ele é feito diretamente pela gestão municipal. A gestão municipal, na verdade, é que identifica essas famílias. Então, o que o governo federal vem fazendo é trabalhando com os estados para que eles foquem e deem prioridade. E a busca ativa é isso. É a prioridade que se dá naquele momento daquelas famílias que vão passar por uma situação de vulnerabilidade, para dar realmente um amparo social necessário. Ainda não há dados oficiais consolidados sobre o número de catadores no Brasil. Mas um estudo do IPEA calcula entre 400 e 600 mil pessoas. Muitas delas vivem assim, como a Aldenice. Se sentem realizadas com a profissão que abraçaram. Nós estamos ajudando a limpar o planeta. Eu amo ser catadora. Já recebi outras propostas de trabalho, mas prefiro ser catadora.